Quem tem amor escondido sofre sem ninguém saber As vezes tem que sair para um lugar diferente Se obriga a morar ausente, sentindo a lágrima cair Vai aonde não quer ir, diz o que não quer dizer Faz o que não quer fazer, mesmo saindo ferido Quem tem amor escondido sofre sem ninguém saber Ela é a mina bela, mas eu casado ela é E eu já tô perdendo a fé de viver juntinho dela Eu ontem pedi a ela para não esclarecer Mas vamos ter que morrer nesse drama proibido Quem tem amor escondido sofre sem ninguém saber Sente o seu peito partir, mas oculta a sua dor Falta o perfume da flor que ele mais quer sentir Dorme sem querer dormir, come sem querer comer Bebe sem querer beber, sentindo o peito doído Quem tem amor escondido sofre sem ninguém saber Guardar segredo depois, um coração magoado pela seta Transpassado do amor que Deus compôs A cama feita pra dois, sei que os três não vai caber Se eu for pra lá, vou morrer nas carras do seu marido Quem tem amor escondido sofre sem ninguém saber O marido OU 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 Obrigado.